Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta ao Spellcaster University aqui no canal do Waka formando druidas com você, venha comigo Ok, antes de nós formarmos, nosso druidas, dê aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho fique por dentro de todos os eventos da natureza que acontecerem aí com você, tá bom? Ok, galera é o seguinte, no último episódio nós habilitamos dungeon e eu quero testar, simplesmente porque eu ouvi falar que é o terror do universo vou mandar uma expedição pra lá Sim O que a gente vai mandar, né? Vamos ver, galera Deixa eu escolher direito aqui Quem que é o melhor? Eu quero a galera que tem druidismo que provavelmente eles são mais fortes Uh! Uau! Os caras tem cinco de druidismo? Tá bom, vai lá Vai lá, você Vamos ver quem mais, galera Você também tem cinco de druidismo, um de urbanismo e aquilo ali Vai você O que é? What? Ok, galera, vamos começar com esses caras aqui, né? Tem um carinha com 10 de vida aqui, mas ele tem outras boas coisas Então, começa a aventura, pode ser que dê ruim Pode ser que dê muito ruim Pode ser que dê muito ruim Mas vamos ver o que vai dar aqui Let's go Deixa a galera aí O que é que eu achei? Uma caixa do arquibago Eu encontrei uma pequena caixa de ouro Decorada com gemas Que está claramente encantada Deve estar cheia de ferramentas mágicas Eu posso abrir Vou receber 700 de mana arcana Eu vou descartar uma carta de dungeon Eu vou ganhar duas cartas de dungeon Que vai ser a pena da fênix E o petrify Ok Eu posso... Ok Eu não tenho a chave, então deixa pra lá Eu posso... Usar essa caixa pra encantamentos É isso? Ganhar 700 de mana Ganhar a pena e ganhar o negócio Isso aqui eu vou descartar uma Aqui eu não... Aqui... What? Ou eu vou ganhar E vou aumentar o tweet em dois Hum... Ok, galera Eu estou viajando aqui A única opção que a gente pode pegar É simplesmente deixar pra lá Enfim, é isso Ah... Vamos... Andar à frente Tem um bagulho X aqui O que isso aqui faz? Aumenta o threat em um Ou a gente ganha 40 de ouro E aumenta o threat em dois Pra 40 de ouro é meio inútil, né? Spellbook Warrior Codex Ou o total do Secret Magic Não tá me ajudando, né? Aumenta o threat em um aí Vai Vai Essa gema é do mal Vamos quebrar ela Aumenta o threat em três Eu ganho coisa com a facção Isso aqui vai ter uma batalha Contra um monstro Nível 10 Não sei o que isso significa Não sei se a gente consegue Um monstro nível 10 E o restante Eu não consigo pegar, certo? Eu não tenho potion Eu não tenho retribuição E eu não tenho demonologia Galera, vamos ver a luta aqui, né? Meu Deus Eu quero fugir Como é que faz? O cara tem 50 de vida, velho Meu Deus Tem 5 de poder só, né? Mas 50 de vida Meu Deus Deu muito ruim Começa a batalha Ok Ok Eu ainda tenho um monte de armadura Tá zoando Out 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 Tá bom Tô me curando Tá indo Au! 5 1 O cara que cura Só 1 Tá bom Au! Pera aí, porra Tá zoando? Vai matar o Francis Tá bom A Francis tá vivo A gente pode continuar Ou a gente pode ir embora Ok Todo mundo dizendo Pra continuar Não é a melhor opção Com certeza Mas vamos lá Continuamos Podemos combater Vários goblins de nível 7 Aqui Pra pegar um Shoulders Martin Que não dá pra pegar Porque a gente não tem Assassinação Dá pra roubar o negócio A gente pega All on Caldron Que até onde eu lembro É uma boa carta E um chapéu do Parco Fit Ok Ou aumentar o Threat Em 5 Tá Ou a gente luta com 7 Ou a gente aumenta o Threat Em 5 É isso Ok galera Vamos pegar a sopa Dos caras então Pegar cartas de De O que é isso Tá bom A gente quer fazer isso aqui Vamos roubar as sopa Dos caras Tá O cara tem 9 de vida Preciso dar 2 de dano Eles dão 3 de dano Tá Acho que o Francis não morre Vou ativar aqui pro cara Jogar duas vezes Joga duas vezes aí Começa a batalha Out Ok Boa Boa Out Ufa Boa Francis Francis é um monstro E agora é a hora de ir embora O Francis vai morrer A gente já pegou as duas cartinhas Vambora Ok Vambora Vambora pelo amor de Deus Pegamos Shadow Mana Pegamos essa carta Pegamos a outra E é isso A galera se machucou aqui Mas enfim Beleza Chegamos aqui Temos Shadow Mana Vamos rolar aqui Só pra ver o que vem Genitor Lodge Ok Tentáculos Tentáculos não rola Certo Vai melhorar a demologia Portal Magic Skills Vai perder um pouco de sanidade E tem isso aqui Que vai gerar Um ingrediente chamado Aquilo ali Ok Beleza A galera tá pedindo cama Cama Iris Vamos colocar a cama Aqui Aqui talvez Aqui né Põe aí Pronto Park Lift Hat Usado pra criar Componentes Ok O que que é isso Isso é interessantíssimo Na real Coloca aqui Pra galera comer Coloca aqui Quando a galera Estiver comendo Muito bom Ok Dá pra rolar Mais uma carta De coisa Necromancia Nível 2 A gente não vai pegar Isso tão cedo Mais um Evil Banner Será que sucumba Oh crap Eu queria o Evil Banner Galera Foi um misclick gigantesco Aqui Tá bom Whatever De novo Chains Chains é bom Ah Não Infernal Wings Também não Acho que precisa de 1 De doidismo E 2 de assassino O que isso faz 1 de reputação Quando os orques Eles ganham Shadow Magic Leve Toda vez que eles ganham Um nível de Shadow Magic Eles ganham de reputação Com os orques Interessante Vamos com chains Aqui Vamos colocar chains Justamente Talvez aqui Pode ser Só pra gente falar Que tem Pra não ter mais Aquele evento maldito Vamos rolar de novo Aqui O tentáculo É bem interessante Tá Os horários ativos Nessa sala Vão se tornar mal E vão ganhar Trend Que permite eles A ler Shadow Magic Mais rápido A gente não tá fazendo isso Né Esses dados Dos professores Nessa sala Vão aumentar Devagar Mas eles podem perder O Ionizer Trend É inútil Isso aqui Não humanos Trabalhando nessa sala Vão melhorar A disciplina Da magia Que eles já sabem Tá bom Isso aqui é melhor A gente pode colocar Isso aqui Aqui Tá bom Coloca aí Pronto Salas melhoradas Ok Vamos clicar aqui Smart Average Demoralized Tá bom Tudor of Natural Uh Cara que vai ser bom Malfurion Malfurível Ok Demoralized Covert Esse cara aqui é interessante Bit Slow Beautiful Vicioso Tá bom Vem Wow Poor Bully Vamos embora Got Pode ser Demoralized Pode ser Procrastinador Eu coloquei aquele cara No lugar errado Era pra ser Era pra ser doída Mas já foi Procrastinador Sempre é ruim Mas tem Mas tem Steadfast Ele tem Chosen by the light Tá bom Vem Pronto Ok Visitas Você tá com 65 A gente não tá com o negócio mais ativo Que é uma porcaria Então a gente tem que visitar com certeza esse cara Né Peraí Não Eu quero mandar pra cá A gente tem que ativar com os pistons de novo O que é isso Guardian Cara eu quero Guardian por 200 de coisa Parece bom Ok Guardian Melhora o professor Nesse caso a gente quer melhorar esse professor aqui Porque ele é horrível Não A gente tem um professor que é horrível Na real Quem que era Era você Era você Tinha clumsy Né E Guardian Tinha clumsy Não Você tá no estábulo Cadê o cara Ah a gente não tem ninguém ensinando herbalismo O único cara que ensina herbalismo É esse cara aqui Hum Essa professora aqui E galera Vamos colocar o guardião aqui Tá Porque assim E essa mulher aqui vai Vai ter as paradinhas boas Deixa ela aí E a gente pode pegar a rebologia Mais uma cartinha de duvida De arcano Greenhouse finalmente Acho que a gente tá precisando Vamos ver o pick chamber também Mas eu vou com o greenhouse dessa vez galera Vamos colocar uma greenhouse aqui Sério que só dá pra colocar ali? Ou aqui? Ou no? Não gosto de um dos dois lugares Bom Ah Aqui iris né Vamos colocar aqui vai Medíocre e bad Adoro Adoro esse jogo E que jogo bom Cara Tá galera Vamos colocar esse cara aqui Porque enfim Ok A escolha ali é horrível Alunos Ok Down to earth Ok Antissocial Ok Diligente Unbreakable Vem pra cá Ah Imperativo Beleza Normal Gourmet E comical Vem pra cá Well behaved Ok Coward É ruim Bully Ruim Pobre Smart Vem pra cá Ah Well off Normal Alerta Crusaders Ah Você vai embora Ok Vamos Clicar aqui Simplesmente vou te dar 100 de ouro E é isso Interessante Toma 100 de ouro Ah Vamos clicar nesse cara E aí Poção não tá rolando Encantamento e runa Não tá rolando Runa Isso aqui aumenta A habilidade runa da galera Vamos pegar isso aqui Vamos colocar no dormitório Não dá Oh no Ah Ups Eu não vi que era uma sala Galera Mandei mal Tá bom Sala It is Vamos contratar um professor Mandei mal Eu realmente não vi Relaxed E greedy Mas é inspirador E light sleep Esse professor aqui é muito bom Apesar de ser caro É Aqui não tem nem o que falar né Ok Hora de visitar a galera de novo Você tá com 85 Beleza Você com o rei Tá com 45 Vamos visitar o rei Ah Isso aqui dá 4 prestígio Aqui dá 150 de ouro Aqui dá 10 Vamos com 10 aqui Vamos rolar as cartinhas que a gente tem Mais um domen Green bed Estudantes que dormiram aqui Vai perder do edino de rival Isso que é interessante Big chamber Ah Vamos com mais um domen galera Vamos colocar um nível maior ainda É que nível dá pra colocar isso aqui 62 Uau Pode inclusive tentar Colocar isso aqui agora né Tá Vamos tentar habilitar aquilo ali Ver no que que dá Vamos ativar isso aqui também Natural room Interessante Light room Interessante Students house Uh Preciso dos 3 galera Vamos lá galera Vamos com light room Aqui então Vamos melhorar isso aqui Beleza Vou dar um pouquinho aí E let's go Vamos clicar aqui Mais estudantes Smart Poor Voracious E devoralized Uh Tá Vem pro learner tal Dumb não vai Brilliant é interessante Brilliant é bem interessante Vem pra cá Slow Got Ambicioso Slow né Slow é ruim Cara Slow é bem ruim Vem pra cá vai Ah Perfeito Tem esse evento aqui Adventurer Você não pode virar outra coisa não Pode virar druida Será que você consegue? Não Quer adventure mesmo Tá bom Adventure é isso Unicorn Hangler O Doman vai gerar 0.5% mais eficiente Gosto Cara você não pegou Tá longe do quinto né Ok Aceita Ranger Ah tem outras coisas que pode ser melhor Craftsman Muito melhor Druida Tem outras coisas? Até tem Por exemplo Unicorn Hangler Mas tem coisa pior também Pelo ano não é 500 de banho natural né Vamos pegar Beleza Mais uma cartinha Vamos rolar Greenhouse de novo Boa Lunar Calendar Personais ativos aqui Vai aprender Druidismo Tem uma pequena chance de se tornar Werewolves Especialmente se eles são bons Em druidismo Ah Isso aqui não traz Grandes coisas pra gente E O Shoulder Shoulder A gente vai precisar só de um de Beast Magic Tá Vamos Greenhouse então galera Agora isso é a questão A gente quer evoluir essa aqui nível 2 Ou quer colocar mais uma né Já que aquela ali é horrível Tá Vamos evoluir vai Ah Nível 1 Faz a galera crescer Chifre de Unicórnio Ou Mandrágora Tá Vamos com o Mandrágora primeiro E eventualmente a gente pega o Chifre de Unicórnio ali Let's go Aliás Chifre de Unicórnio Por que eu tô falando Chifre de Unicórnio Vai crescer Horn É um chifre aí Alguma coisa assim Vamos comprar uma cartinha aqui galera Arcane Room Light Room E Shadow Room Galera Eu vou de Arcane Room aqui Por quê? Porque a gente tem um item que precisava de Arcane Room Pra gente utilizar Tá Ativar ele Vamos colocar essa sala Pode ser aqui também Let's go Medíocre e apropriado Pelo menos é apropriado né Mas é Sherry Cara Qual que eu E esse outro também é Meu Deus do céu Why Só que eu me lembro Que Sherry não era um problema Esse cara é pontual E tem Steadfast Mas demanda e é Sherry Esse cara aqui tem Houndbelly Tem Sherry Mas tem Gourmet Tem Fun Tá Você vê então Ok Let's go Ok galera A gente tem aqui Arcane Amulet Tá vendo? Que vai gerar 30% a mais De mana arcana Então tá aí o item E a gente tem esse aqui também De Necromancia Que gera Mais Sherry Mana Que também é bom né Mas Ok Arcanista Iris Secret Magic Isso aqui vai também Não deixar eles afetados Para ficar entediados Tá bom Tem bons itens Galera Temos A menininha aqui Solstício Pegar um Doman Não é ruim Refeitório Não lembro se a gente Tá precisando Pegar um monte de coisa ali Que é Basicamente Queijo e álcool Ou perder Sinto de prestígio Hum Cara me dá mais um Doman Simplesmente porque não Certo? A gente tem um Doman nível 6 Por que não ter um Doman nível 7 Certo? Faz sentido Certo? Colocar isso aqui Ok Girou bem rápido Opa Mais uma Mandragora Root A gente fez aqui Ganhar 200 de mana arcana Quero Pegar aqui Quem é você? Normal e Average Claustrofobia E Shield of Nature Legal Você vem pra cá Certo? Você Também tem Shield of Nature E Arcane Scholar Interessante Não aprende Luz E é agressivo Tá Você vem pra cá Learner now Beautiful Impassionate Hum Hum Be slow Vem pra cá Dumb Dumb vai embora Welwath Interessante Brankable Vem pra cá Você tem Steadfast Mas não aprende Arcana Tá Você vem pra cá Pronto Vamos visitar a galera Poderia ir na Dungeon de novo? Poderia Mas por enquanto galera Eu quero ativar Os coins aqui Vamos no raid novo Certo? É a 20 de ouro Toda vez que eu recrutar Um estudante Parece interessante? Parece Ainda mais Porque a gente precisa fazer Ou seja Eu tenho 85 Tá Eu deveria estar pegando A Guild Tavern Mas tudo bem Ok Hey How you doing? Cara Eu quero ativar Esse evento aqui Quero ver o que vai dar Mais 5 Ou mais 15 Tá bom Mais 15 me parece bom Temos Mais uma mana Alquímica Aqui galera Isso aqui Tá aparecendo toda hora Tem enfermaria Que não seria ruim E tem o Blue Dragon Tá Enfermaria me parece interessante Mysterious Blueprints Me parece interessante Galera Vamos pegar o Mysterious Blueprint Que eu acho ele muito forte Agora Eis a questão Onde a gente vai Colocar esses caras O dormitório Me parece uma boa Como é que a galera Começa a ficar inteligente ainda Mais Estábulo Interessante Totem Uh Isso aqui Hum Aqui a gente vai pegar Esse Totem Galera E vamos colocá-lo Aqui eu acho Assim o cara vai estar dormindo E olha só O que vai acontecer com ele Oh Fuck Falei pra você ficar aqui Pera aí Vem dormir E pronto Esse cara aqui vai estar dormindo E olha só Já tem duvidinhos no máximo Aí não dá Tá ruim Se eu não consigo Se eu não consigo Exemplificar a situação Aqui Clicar aqui Smart Well off Shady Obviamente Shady Obviamente Shady Vou embora Well off It's low Lento Mas tem um worker Tá Vem pra cá Shady Ok Vem pra cá Heavy sleeper Isso é ruim Tá Tá Você vem pra cá Alerso Esse cara aqui Ele vai se dar bem aqui Pronto É isso Vamos viajar de novo Galera Tô aqui no rei de novo Ok Let's go Eu posso pegar isso aqui Descartar uma O que? Pegar um Renting Trophy Não Eu quero os mais 15 De uma vez Por você Pra gente ativar O nosso O nosso negócio Ativa aí Pronto Eventozinho Galera Vamos ver o que vai rolar 50 de ouro Pra pegar bedroom Eu gosto Escolher uma carta de 3 Gosto também É Uma carta de 3 Vai Mais um aquário Um Pegasus Cara A gente quer o Pegasus Definitivamente queremos o Pegasus O Pegasus A gente vai ganhar muito dinheiro Tendo 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 O negócio Aqui Tendo isso aqui E galera Vamos lá Mais estudantes O cara é meio lento Demoralized Mas aprendi de Alquimia Então vem pra cá Meio lento Procrastinador Voracious Você vai embora Procrastinador Já é um Breakable Pra cá O cara não aprende arcano Escolhido pela luz Não aprende arcano Normal Hum Vem pra cá Vai Pronto Vamos pegar umas cartinhas Aqui galera Ahn O personagem aqui Vai gerar algum prestígio Interessante Isso aqui Vai diminuir A chance do cara Se comportar mal Interessante Mais uma greenhouse Eu vou com mais uma greenhouse Galera Vou com mais uma Vou com mais uma Vou com mais uma A gente pode Então vamos E vamos ativar isso aqui também Perfeito? Beleza E agora vamos comprar Mais uma cartinha aqui Sala comum Nova casa Ou teacher's launch Tá Hora da gente pegar A nova sala comum Tá Do Da galera que falta ali Vamos colocar ela Aqui Ou aqui Ou aqui Coloca ela aqui Vai Simplesmente porque sim E vamos ativar ela Justamente pra sala Que falta Que é o learn at all Certo? Certo Beleza Hora de viajar De novo Vamos viajar A gente ativou Aqui com o rei Eu vou tentar ativar Agora com o lord Tá Justamente Pra Diminuir o progresso Dele em 5% Tá precisando Ele quer Mais 5 Vampiro Vai ser meio difícil Ter vampiro Não é ruim Mas também não é tão bom Enfim De 5 em 5 vai demorar Então vamos lá E galera Mais eventos Vamos ver aqui Be slow Moralize Ele vem pra cá Voraceous Slow Tem aqui no Scholar E o worker Vem pra cá vai Tá Você vem pra cá Falsofobia Slow Steadfast Não é o melhor Mas vem pra cá Pronto Você Arquidruida Yes Exatamente o que a gente Precisava né Vamos ver a ficha dele Exatamente 5 em Druida E um monte de outras coisas Quem que é? É o Francis Viu o que eu falei galera? Valeu a pena Não deixar o Francis morrer Tá vendo? E agora a gente aprende Duidismo mais rápido Então Maravilhoso Guarda Não pode ser outra coisa não? 5 de ouro Pra cada interação com o rei Guarda é meio mega Enrola hein Vai Unicorn Handler é melhor Druida Não é ruim É maravilhoso? Não é Ruim? Não é Ele pode virar Golem Manufacturing Eu acho que Golem Manufacturing É melhor Virou Craftsman Tá bom Magic Teacher é muito bom Na minha opinião Então eu aceito Craftsman Tem coisas melhores Shapeshifter Tá bom Gostei Todas as expulsões Vão ficar 0.5 mais eficientes Interessante Ah Não sabia que tinha isso Virou Herbalista Gosto Tá bom Aceito Legal Você Você O que vai ter? Se eu não dou a extensão Ou eu dou a grana pra ele Boa Apaga o dinheiro aí Vambora né Mais uma coisa aqui Vou colocar aqui Não dá É o mesmo ingrediente Então é isso Vamos viajar de novo Vou lá com o Lorde das Trevas Vamos fazer mais 5 com ele aqui Depois a gente começa a fazer mais Vamos pegar o Natural Deck Estábulo Dolman Ou Clam Banner Pera Nesse caso aqui Eu vou pegar o Dolman Simplesmente porque sim Opa Primeira carta Light Deck Aqui Boa O que isso aqui vai dar? Um chance grande De se tornarem Elfos Cara eu gosto Elfos são bons Vou pegar isso aqui Pra aumentar O ganho de mana De eventos em 25% Vou pegar isso aqui Quando o cara tiver 4 de retribuição Ele vai ganhar Esses shoulder pads Que vai dar 10 a mais de vida E Um de armadura E um ponto de armadura Nas dungeons Isso aqui é insano né Isso aqui é muito bom galera Muito bom tá Quero elfos Inclusive eu quero Elfos do Idas Consigo colocar ele aqui? Não Pera O que você tem aqui? Você tem o Pegasus Ué Por que eu não consigo Colocar aqui? Ou não Onde dá pra te colocar Aqui só? Oh no Isso aqui é Teacher Lounge Nem consigo colocar ali Dá pra colocar aqui Que é uma porcaria Deixa eu ver um lugar aqui galera Um segundo Tá galera A gente vai ter que colocar Isso aqui Aqui mal O problema é que aqui É uma sala Que os doidas não vão Aqui É uma sala Que os doidas não vão Tá Por enquanto Iris Olha o Iris Deixa aí Mais um inventozinho Vamos clicar 500 de banar Não dá 750 de ouro Não dá Descartar A carta aleatória Não dá Receber 500 de ouro Dá Tá 800 de ouro Me parece bom E um Teacher's Lounge Poderia evoluir Essa aqui Ou poderia construir Outro Vamos construir Outro Aqui Simplesmente Porque encaixa Direitinho E vamos comprar Mais uma carta Lightroom De novo Ou mais um gato Ou psicologista Lightroom Simplesmente Porque sim Certo? Aqui dá Ok Tá ótimo Mais uma carta Galera Vamos comprar Outra Lightroom Meu Deus Outra carta arcana Sala arcana Tá Vamos com Sala arcana Simplesmente Porque sim Se bem que Meu professor É horrível A gente poderia Fazer outra sala Galera Vamos melhorar Nossa sala arcana Já vai Nosso professor Não é tão ruim Assim Mais alunos Mal Smart Average Cara Death É bem ruim Né Se você é smart Então você aguenta Vamos pra cá Vai Ugly Slow Children of Nature Erkan Scholar Interessante Vamos pra cá Brilhante Shady Não dá Downward Worker A bit slow Average Vim pra cá Ah Ah Era um work Né Definitivamente Era aqui Pô Vat Old Fast Shadow Discipline A bit slow Hum Pra cá Smart Got Vim pra cá Smart Shady Vim pra cá Pronto Ok Vários doídos Aí pra gente Vamos clicar aqui Estábulo Pig Chamber Ou Greenhouse Tá Hora da gente pegar Greenhouse de novo Simplesmente porque sim Certo Hora da gente viajar de novo Agora aí a questão Vale a pena vir no Lorde das Trevas Maybe Ah Eu posso pegar alguns vampiros Posso Vampiro é interessante pra gente Não tanto Mas a gente vai pegar vampiro sim Simplesmente porque sim Certo Recrutar o cara aqui Isso é horrível Cara Você é smart Smart Comba Tá Eu vim pra cá Smart Uau Os caras aqui é bom Vai ser um Druida Druida vampiro Será que dá? Não sei Shady Shady não dá Shady vai embora Slow Pretentions Uh Vai embora também Quando vem Pretentions De novo Vai embora Meu Deus Que horrível Galera Olha só que alegria Já temos elfos aqui Tá vendo? Maravilhoso Vamos no evento O que você tá querendo? 50 de grana Pra um Private Room Ah Escolhi uma carta de 3 Uma carta de 3 Só com a carta de 3 Porque sim né Tem um Animal Box Os antes aqui Vai melhorar o Beast Magic Tá bom? Beast Magic me parece bom Certo? Vamos colocar Aqui? Ou aqui? Ou aqui? Ou aqui? Vamos colocar aqui Vai Certo? Já que aqui É pra Beast Tem um negócio De que melhora a Beast Então faz sentido Certo? Vou comprar Pegar mais caras aqui Have Slipper E Coward Tranquilo Got E Pretentions Não dá Variation Is Imperative Pode ser Vem pra cá Alert Is Shifting With Of Net Vem pra cá Alert To Pollen Não é interessante Vem pra cá E E é isso Certo? Certo Galera é o seguinte Vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente continua falando essa campanha Mas Que eu gostaria de ter vocês comigo Um abraço do Aki E até mais Tchau, tchau